Durante a semana tivemos as seguintes ocorrências, no dia 5 a polícia militar encaminhou um veículo que tinha sido apreendido no dia 3 e chegando na Siretran, fomos informados que esse veículo tinha sido produto de furto da Siretran, porém no nosso sistema não tinha essa constatação ainda e devido a isso o suspeito não foi conduzido à delegacia. No dia 6, atendendo a solicitação via 190, onde a vítima, uma menor de idade, nos informou que o seu tio ficava mostrando vídeos pornográficos pelo celular. O policial atendente perguntou se tinha um adulto no local, apenas a outra irmã dela, também menor, que confirmou o fato. E, diante disso, a guarnição foi até a casa, encontrou o suspeito na casa, na área do fundo, e mexendo no celular e com o zíper da calça aberta. Acionamos o conselho tutelar e a mãe das vítimas, que compareceu ao local, e o suspeito foi entregue na delegacia de polícia civil para medidas que o caso requer. Tivemos uma ocorrência também de Maria da Penha, onde o suspeito, não aceitando o término da relação, agrediu sua ex-companheira com um cabo de vassoura, e, em seguida, saiu com o filho do casal e deixou na casa da sua mãe. A porcimitar foi até o local, não encontrou o suspeito, e a vítima foi levada ao hospital para os procedimentos médicos e foi feito o B.O. Na data de ontem, teve uma solicitação na borracharia, próximo ao posto fiscal, onde o funcionário terceirizado foi fazer um reparo no pneu, e o mesmo veio a explodir, vitimando a vítima. A guarnição chegou no local, já encontrava o corpo de bombeiro e a polícia judiciária civil, e, logo em seguida, chegou a Politec, e a polícia militar fez o B.O. para procedimentos cabíveis. Nós deixamos o nosso telefone, que é o 190, aqui da central, e o celular é o 669-9606-5853, e eles ficam 24 horas com a guarnição, precisando, é só ligar para a polícia militar.